De número 27, processo número 48500-03901-2012-91, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições atinentes à instituição de limite operacional e ingresso de instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. Relator, diretor Julião Cibera Coelho. Já chegou aí no... o voto já chegou aí para vocês? Não, né? Estou cobrando o Basti aqui por mensagem e cobrando aqui no microfone para ver se ele acelera lá o... Esse voto está fechado desde... está fechado desde ontem. Doutor Basti, por favor. Diz o doutor Basti que está respondendo aqui que mandou às 18h17. Vamos ver. 18h17. 18h17. É... Bom... Certo é que... Ainda tem gente lá na Secretaria Geral. Não, é que acho que mandou só para mim. Eu vou mandar aí para o... Manda aí para o Pau Terredira aí. Manda agora. Já está? Obrigado. Posso ir lá então? Só confirmar aqui que se ele tivesse 11 páginas mesmo, eu ia tirar de pauta, mas só tem 3. Vamos enganar. Na 34ª reunião de diretoria, foi aprovada a instauração da AP 72 de 2012. 34ª de 2012. Nessa audiência pública, a gente discutiu conceitualmente o aprimoramento da sistemática de garantias. E lá foi feita a previsão de que teria 3 fases o processo. A primeira para a implantação da sistemática de efetivação de registro, que nós já concluímos, resultou na resolução normativa 531 de 2012. A segunda abarca a instituição de limite operacional e o ingresso de instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. É para essa que se propõe a abertura de audiência pública. E a terceira trata da criação de conta garantidora para cobrir eventuais inadimplências no mercado de curto prazo. Isso ficará para uma terceira fase. Nesse sentido e com o propósito de subsidiar a implementação da segunda fase, a CCA encaminhou proposta de definição de critérios e condições para credenciamento das instituições financeiras que atuarão no âmbito da liquidação financeira do mercado de curto prazo, estabelecimento do limite operacional mínimo dos agentes e apuração de eventual violação do limite operacional para fim de efetivação do registro de contratos de venda. A senha apresentou proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições atinentes à instituição de limite operacional e ingresso de instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se de audiência pública para tratar da segunda etapa da metodologia de aporte de garantias financeiras, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, e está em condições de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a proposta, a segunda fase do processo de aprimoramento do mecanismo de garantias estabelece que cada agente da CCA apresente até duas instituições financeiras devidamente credenciadas pela Câmara para garantir suas operações até limite operacional mínimo previamente determinado, calculado segundo os seguintes critérios. Distribuidora. Somatório em intervalo temporal de 3 meses do volume mensal de energia correspondente a 5% da carga mensal cadastrada no banco de dados do sistema simples da EPE, multiplicado pelo valor mensal estimado para o PLD. Consumidor livre especial. Somatório em intervalo temporal também de 3 meses do volume mensal de energia correspondente a 5% do montante de uso contratado referente a todas as unidades consumidoras modeladas na CCA, multiplicado pelo maior valor mensal do PLD estimado para os 3 meses subsequentes ao mês em que estiver sendo realizado o cálculo. Produtor independente. Comercializador. Comercializador. 75% do maior valor de exposição negativa ao mercado de curto prazo apurado nas contabilizações dos 6 meses precedentes, observado o valor mínimo de R$ 500 mil. Diante da circunstância de o cálculo do limite operacional mínimo utilizar, à exceção do comercializador, janela temporal de 3 meses, propõe-se periodicidade trimestral para a revisão ordinária desse limite operacional mínimo com previsão de processamento de revisões extraordinárias motivadas por solicitação do agente ou identificação pela CCE de necessidade de adoção de medidas preventivas convistas a impedir operações nas quais se identifique potencial risco ao mercado de curto prazo. Na hipótese de a garantia financeira exigida pela CCE para o agente operar no mercado superar o seu respectivo limite operacional, esse deverá constituir garantia financeira complementar. De maneira a evitar que o agente utilize de forma contumaz o recurso das garantias complementares em detrimento da constituição de limite operacional compatível com as operações realizadas, sugere-se que o cálculo do limite operacional mínimo considere o histórico do agente em termos de apresentação de garantias complementares para elevar o nível do limite operacional. Com o ingresso de instituições financeiras no processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo, torna-se necessário estabelecer, como requisito para adesão de novo agente à CCE, a apresentação de garantias financeiras destinadas a assegurar o pagamento de suas exposições negativas ao mercado de curto prazo. Para tal, o novo agente deverá contratar a operação de crédito junto à instituição financeira credenciada pela CCE no montante equivalente a no mínimo o respectivo limite operacional, sendo que essa contratação poderá envolver até duas instituições com prazo válido mínimo de 12 meses. O processo de credenciamento de instituição financeira elegível à contratação de crédito pelo agente de mercado deverá ser conduzido pela CCE e a formalização desse credenciamento dar-se-á mediante a assinatura de acordo operacional. Caberá à CCE dar publicidade à lista de instituições financeiras credenciadas, bem como divulgar os critérios utilizados para o credenciamento. Caso o limite operacional do agente deixe de ser total ou parcialmente garantido pela instituição financeira, os agentes terão prazo de 30 dias para regularizá-lo junto à instituição, sob pena de instauração de processo administrativo próprio no âmbito da CCE, tendente ao desligamento do agente. Dada a necessidade de promover o credenciamento de instituições financeiras e considerado o prazo para os agentes negociarem junto a essas instituições o seu limite operacional, mostra-se adequada a proposta de iniciar essa segunda fase das garantias financeiras a partir de janeiro de 2014. Na verdade, iniciar a implementação. Em virtude da correlação existente entre a proposta de instituição de limite operacional e ingresso de instituição financeira e os processos de cálculo de garantias financeiras e de efetivação de registros de contratos de venda, disciplinados pelas resoluções normativas 531, A CEM propõe trazer para o ato normativo as disposições da resolução 531 a fim de consolidar em única norma todos os elementos atinentes a garantias financeiras no mercado de curto prazo. Diante da incorporação de disposições da normativa 531 na minuta do ato a ser submetida à audiência, A CEM recomenda promover aprimoramento em dois dispositivos da normativa 531. Estabelecer que, em caso de não efetivação de registro de contratos por disponibilidade, seja considerada apenas a quantidade de energia cujas disposições financeiras no mercado de curto prazo sejam assumidas pelo vendedor. E estender de um para três meses o prazo para o consumidor livre e especial impactado pela não efetivação do registro de seu contrato de compra, promover a recomposição de sua cobertura contratual. Por fim, em virtude de essa proposta de aprimoramento do mecanismo de garantias financeiras associadas à liquidação financeira do mercado de curto prazo ter sido concebida na AP-72, mostra-se adequado submeter à minuta de resolução normativa aqui discutida a apreciação pública pelo período de 11 dias, prazo esse que, além de ser compatível com o tema trazido na norma, evitará a distribuição do processo para outro diretor, permitindo conclusão mais séria do assunto. E aqui é uma proposta da senhora diretora. Se houver objeção, caso se entenda que há uma necessidade de um período maior de contribuição, não tem oposição, eu só fiz a sugestão de 11 dias, que já houve a discussão conceitual, e que com esse período de 11 dias eu consigo, talvez, concluir esse processo no dia 16, que é a última reunião onde que participo. Mas se os senhores acharem que precisa de um tempo maior, ou se os agentes eventualmente pedirem um prazo maior, aí eu acho que não tenho dificuldade em fixarmos o prazo normal de 30 dias. Do exposto e considerando que o processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 27 de junho, que é a quinta-feira, a 7 de julho de 2013, que é um domingo, com vista de acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições atinentes à instituição de limite operacional e ingresso de instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. Em discussão, eu acho que é uma boa alternativa essa de sinalizarmos com os 11 dias e se o mercado entender necessário estender, aí ele pede a gente avaliar essa outra possibilidade. Também, doutor Julião, acho adequada a medida, a não ser que os agentes exijam careça de um prazo adicional, mas não havendo isso, acho muito pertinente a proposta. Em votação? Voto com o relator. Também volto com o relator. Procamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 27 de junho a 7 de julho de 2013, com vista de acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições atinentes à instituição do limite operacional e ingresso de instituições financeiras no âmbito do processo de liquidação financeira no mercado de curto prazo. aí sim... E aí